O ódio que eu tô agora desse jogo, o ódio que eu tô nesse momento É laptop? Acho que é, né? Cara, aparentemente roda Aparentemente roda, Alvolo Tu me mandou uma mensagem no Twitter, alguma coisa, no Facebook, alguma coisa, né? Eu li, mas eu tava arrumando a live, mano, não respondi ainda, eu ia responder depois É, roda, mano Acredito que roda sim, né? Claramente Tem gente na minha esquerda Abriam bem aqui Ah não, parquinha, parquinha não Aqui é o hangar Curei, curei o boneco Tchau Ai, meu Deus! Foi em mim. Quase que o Baldox acertou e eu nem cliquei. Essa mira é uma bosta, mano, realmente. Acho que eu prefiro ir sem mira do que essa porra, mano. É uma bíblia de bugada. Não tem como, não tem que ir com a bíblia. Vamos lá. Vamos lá. Estão ali? Se eles estão ali, pode parar de ir a mão. Acho que eles estão lá dentro, mano. Se não, eles estão naquele corredorzinho ali. Um dos dois. É mais de uma aqui. 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 Tá fazendo música? É mais de uma aqui. 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 Atrás de você. Ai, caralho. Que isso, Totoro? Porra. Os caras estão mandando a mensagem ainda, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. A ligação está ocupada. Os caras estão mandando mensagem ainda, mano. Mandando recado. Caraca, calma, velho. Os caras querem conversar, mano. Querem bater papo. Meu Deus. Estou no meio do tiroteio aqui. Tem uma coisa mais importante para fazer, irmão. Tá, guys. Olha só. Vocês querem conversar? É assim, ó. Totoro, muito obrigado pelo sub, mano. Agradeço demais. Dois meses. Seja muito bem-vindo, irmão. Pelo real sub, na verdade. Ai, ai. Totoro me deu um susto, mano. Cara, eu estou conversando por código morte comigo, Totoro. Olha lá, ó. Tan, 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 tan. Os caras estão, mano. Tá rolando uma... Pô, gostei desses caras. Gostei dessa dupla aí, porra. Essa nova dupla de Tarkov, guys. Geralmente em Goiânia, a gente tem lá as duplas, né, mano? Marcelo e Felipe. Sei lá. Fábio e Josué. Aqui é... Placate Doom. Tá ligado? Toma da dupla. Placate Doom. Então, vambora. Será que foram eles que me atiraram naquela hora ali? Eu acho que eles estão lá no túnel, mano. Eu não vou lá, não. Vou deixar os caras lá. Tá ligado? Acho que eles estão naquele túnel lá embaixo que dá pra ligação pro hangar. Que pelo menos os tiros estão vindo naquela direção. Deixa os caras... Deixa os caras fazer a play deles lá. Não vou lá, não. Tá ligado? Contatos imediatos de Tarkov grau. De Tarkov no grau, né? Que é meu amigo. Se tem um jogo que tem gente retardada, é esse. E isso não é incrível, obviamente, né? Não precisa nem falar nada. Innecessário. Acredito. Caralho, será que eu consigo fazer essa mitagem? De tirar esse cano e colocar esse daqui? Nossa, ia ser... Nossa, ia ser a mitagem do século. Desce pra fazer isso. Granadinha é mais importante, né? Eu consigo ativar aqui pra ajudar os meus brother lá? Se eu ativar aqui, os escreve vão indo pra cá, né? Eu ajudo os brother lá também, ó. Caralho, abriu. Vou avisar, vou avisar. Aê, guys! Os caras sabiam que fui eu, tá ligado? Caralho! Caralho! O Kevin, maldito. Abre a porta do inferno. Que susto, mano. O Kevin spawnou ali. Tá aí embaixo. Eles abriram a outra porta. Boa, boa. Isso aí, trabalha em equipe, guys! O Kevin, vai vir aqui. Abriu a porta. Meu Deus! Não morreu? Esse não foi o que me atirou. Foi o outro. Ele tá ali, tá ali, viu? Isso aqui é erradão. O Kevin, vai atacar só uma da minha cara, já, já. Será ótima hora, ótima hora pros meus amigos vir e me ajudar. Precisava de um cover. Pessoal, os caras vêm, mano. Os caras vêm me resgatar. Não, não tem como cozinhar a granada. Esse que é o problema. Pessoal, os caras vêm me resgatar, mano. Ia ser muito foda. Na moral. Os caras vêm, matam os skev e, tipo, vai sair todo mundo pela minha administração. Caralho, é isso aí, lá. Mas não vamos sair até um alto, né? Filha da putiça, em Tarkov não tem limite. Eu faria muito isso. Iria lá ajudar os caras. Só pra eles extraírem, tá ligado? Porque a gente virou amigo, mano. Por isso que eu não ia matar eles. Eles saberiam que eu não ia matar eles. Óbvio. Óbvio que eles saberiam que eu não ia matar eles. Vazio. A gente virou amigo de Plactudum. Não deu uma ligação. Deu um match. Finda do Tarkov. Não, mas acho que eles não vão vir não, tá ligado? Realmente eles vão ficar lá. Vai ficar nesse esquema. Eu fico aqui, eles ficam lá. Eles abriram uma extração. Elevador. Não acho que eles vão vir não. Não, 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 não. O cartucho ele sempre pega da esquerda pra direita Então você tem que sempre tá ligado que o cartucho mais cheio tem que tá no topo Topo pra esquerda Ele vai assim, um, dois, três, quatro, entendeu? Então deixa sempre os cartuchos que tem a marmoneição em cima No topo Pra tu não carregar um cartucho que você já usou e tenha pouca munição Mas irmão, mas aqui é Não tem amigo na guerra Concordo, mas aqui, mano É o famoso Inimigo do meu inimigo Tá ligado? É pra fuder com a vida desses Cavs Não, se fosse player ia mandar mensagem Pra digitar aqui o textinho aqui pros caras Textinho não, mandar a voz Mensagem de voz Entendeu? Não vai na player não Mano, eles também não ouviram que eles não são otários, né? Se eles vieram, eles sabem que é capaz de tomar um frontfire No final das contas, ninguém é amigo de ninguém nessa porra Sim, eu chamo a mão para ficar Não vai na pra porque eles não tinham um frontfire Tem a voce, eles estão meus Então vai na porta, ele tem no tranco E aí e tem dois escreve com uma tesoura e eles tão vendo E aí 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 vou chamar para o surra, mandei para atirar estou mandando não atirar eles estão lá eles estão ativando para chamar os skerb eu vou dar um tiro para eles saberem que estou aqui literalmente eles saberem que estou aqui e não vi não, se eles vier vou ter que atirar estou tentando ser amiguinho estou tentando acreditar que existe amor em Tarkov vamos acreditar na bondade das pessoas os caras estão matando os skerb eles estão lutando deixa os caras deixa os caras os caras estão fazendo deles eu vou fazer o meu, 20 minutos ainda calma, calma o que é? acho que você vai morrer eu acho que não Marciano o loot está bom, mas tem coisa para loot ainda tem tiro de lá e tem tiro de cá tem tiro aqui da frente que mataram um skerb aqui na frente e tem tiro aqui das costas que são eles? quer dizer, não sei se é mais de um tem isso vou botar o que eu estava fazendo aqui vou botar o botão a mochila aqui está проверendo abriu a porta bem aqui na cozinha ah, eu tinha desativado o alerta dos followers foi mal dos subs e tudo mais vai aparecer agora será que são eles? só pra garantir só pra garantir ó, ele matou o escreve aqui fora ele tá em alguma posição marcando essa porta aqui o servidor BR desapareceu não tô sabendo não foda, hein o negócio aqui, mano é jogar o máximo de coisa pra dentro pra encher essa mochila e aí depois a gente enche a outra tá entendendo? com o que sobrar por fora e aí e aí e aí podia ter um slot só, né? e aí e aí tá nem pra reclamar vai caber aqui? que isso pode chamar de God agora pode chamar de God que agora eu aceito agora a gente tem que ver um hit disso aí vou, vou fazer o livro da história do Tarkov sendo coisa do livro vou fazer vou fazer já até escrevi agora a missão extração já tá fusão, mano pera não fechei o vidro, mano não fechei o conheço não fechei oarz não fechei o Covid Valeu irmão, se cuida aí, boa caçada. Falei que ia sair com sangue nos olhos nessa que essa a gente ia extrair. Essa a gente saiu no lucro, mas o tanto que a gente perdeu, é foda. Gás, vou passar aquele ADzinho, ó, 10k de XP, mano, caraca. Mano, a gente até, nossa, eu pego muito XP, mas eu não tivesse morrido naquelas partidas, de verdade. Mas foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Vou passar um ADzinho aqui rapidinho. Quando a gente organiza o loot, passar aquele AD. É bom que a galera que entrar na live nas próximas 30 minutos não recebem AD.